Fala Alfredão, fala Jéssica, mais uma aula maravilhosa para a gente trabalhar. Hoje vamos falar do reino protista e muita coisa você vai aprender. Você sabia que as algas já foram incluídas no reino vegetal? Sabia não? Se liga aqui, o Bilbil sabe, roda essa vinheta. Vamos embora? Galera, vamos trabalhar aqui. Reino protista, a gente vai incluir dois grupos nele. Bilbil, por que você falou que as algas eram classificadas no reino vegetal? Já mudou isso aqui, já mudou para caramba. Por quê? Antigamente a gente classificava todos os seres fotossintetizantes como do reino vegetal. Beleza. Só que com o passar do tempo a gente foi melhorando o nosso conhecimento, descobrindo cada vez mais coisas. As técnicas de análise começaram a passar de ser fisiológicas em relação ao fenótipo para molecular, para DNA. E a gente começou a observar que as características apresentadas nesses indivíduos já não o locavam mais naquele grupo. E aí começamos a ter as características mais próximas da realidade, porque uma vez que a gente usa o material genético como base, pouca coisa muda. Quanto ao fenótipo, muita coisa pode ser semelhante, mas as características gerais dos indivíduos bem diferentes. Beleza? Então, hoje a gente trabalha os protozoários e as algas como reino protista. Beleza? Meu bem, e de forma geral, o que caracterizam esses caras? Todos são eucariontes. Beleza? Todos são eucariontes. Uni ou pluricellular, autótrofo, heterótrofo, fotossintetizante ou realizando outra atividade para o metabolismo energético, de vida livre ou parasita, liberando toxina ou não, sendo comestível ou não. Então é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje, trabalhando os grupos isoladamente. Beleza? Começando com os protozoários. Proto quer dizer o quê? Primeira, primeiro, proton, deixa eu ver, prófase. Beleza? Então o termo pró quer dizer primeiro zoo animal. Então seria a primeira organização celular semelhante à célula animal. Se a gente observar as características celulares e comportamento desse cara, é igual, muito semelhante às nossas células. Só que nós somos pluricellulares, com características de células bem diferentes, formando tecidos e órgãos e sistemas. Esse cara não. Eles são heterótrofos, são eucariontes unicelulares de vida livre ou parasita, inclusive do homem. Existem protozoários desse aqui que a gente vai falar, que podem parasitar o nosso organismo e outros animais de forma benéfica ou prejudicial. Benéfica? Um parasita pode ser benéfico? Olha, quando a gente diz que esse parasitismo, ele causa danos ao indivíduo, beleza, parasita todo mundo entende. Mas pode acontecer dessa relação, embora ele obtenha recurso do outro, ele faça algo em comum ou algo bom para o outro indivíduo. Aí a gente chama de relação mutualística, beleza? Como, por exemplo, os ruminantes. Você lembra que o ruminante, ele não produz celulase. Mas micro-organismos como bactérias e protozoários, que vivem no estômago dele, produzem a celulase. E uma vez que ela produz a celulase, isso é bom para o ruminante, que vai digerir a celulose. Beleza? Tranquilo isso, então. Nesse caso, uma relação mutualística. Foi ou não? Beleza? E aquáticos, ou como eu falei, sendo parasita ou mutualística dentro de um outro organismo. Fechado? Viu, viu, quais são os grupos? Com relação aos protozoários, uma coisa importantíssima que você tem que saber, é que a classificação que a gente vai dar para ele está relacionada diretamente ao mecanismo de locomoção que ele tem, que ele possui ou que ele utiliza. Beleza? Isso, então anote isso aí, que o mecanismo de classificação que a gente tem para esses grupos é a forma com que esses caras se locomovem. Beleza? O primeiro grupo é classificado como risópoda ou sarcodíneos. Esses carinhas se locomovem por meio dos pseudópolis. Você deve lembrar que pseudo quer dizer o quê? Falso. E pó dos pés. Então eles têm falsos pés. Eles conseguem emitir projeções da membrana para englobar partículas e eu pegar você aqui e abraçar. Fofo, fofa. Beleza? Então esse é o mecanismo. O pseudópole puxou para perto. Beleza? Só que esse pseudópole pode também, engatou aqui, e vem puxando o resto, que serve para locomoção também. Beleza? Outro, de vida livre ou parasita. A ameba, ela está em vida livre. Está lá no ambiente dela. Se a gente se alimentar de uma substância, de algum alimento que esteja contaminado com ela, aí ela está parasitando a gente. Deu para entender a parada? Então a ideia do vida livre é essa, ele consegue sobreviver fora. Mas caso entre o nosso organismo, aí vai causar, por exemplo, a amebíase. Beleza? O nome dela, olha que nome límite. Entamueba estolítica. Que coisa maravilhosa. Deu para entender? Nome chique, né? Entamueba. Entamueba. Beleza? Outro grupo é o zomastigófra ou somastigófra ou flagelata. Obviamente, como o nome já diz, muito simples. A biologia, você sabe que ela é muito criativa. O nome do indivíduo é classificado pelo tipo de locomoção dela. É flagelata. Ele tem o quê? Um carro. Não. Ele tem o quê? Flagelos para se locomover. Beleza? Então ele é flagelado. Também pode ser de vida livre ou parasita. Olha o nome. Giardíase. A giardia que causa a giardíase. E a leishmaniose, que é a leishmane SP. Beleza? A giardia é o nome dela. Giardia lambliá. Eu lembro do meu ensino médio, inventava música para caramba. Até hoje, né? Inventar musiquinha para ajudar essa parada. E aí, uma musiquinha que eu tinha inventado, a giardia entrava no finalzinho no coro. Giardia lambliá. Foi ou não? Beleza? Outro é o ciliófora ou cilióforos. Eles são ciliados. Aqui, ciliados. Eles possuem cílios para a sua locomoção. Esse carinha aqui, talvez seja o mais conhecido, né? O paramécio. Normalmente, se você joga no Google, vai fazer uma pesquisa. Protozoário. Primeira coisa que aparece é esse carinha aqui. De vida livre é o parasita. Fechado? Esse cara é importantíssimo. Ele apresenta algumas estruturas muito importantes. Existe o cílio, obviamente, que permite a locomoção. Ele apresenta aqui o que a gente chama de suco faríngeo, que é por onde entram os alimentos. Ocorre a fagocitose e ele vai realizar a digestão lá dentro. Beleza? Ele apresenta o macronúcleo e o micronúcleo, que contém material genético para coordenar as atividades dessa célula. Então, são características bem pertinentes e bem importantes para esse cara, que eu julgo o importante de você saber. Mas o paramécio é o cara mais comum aí. É o cara que a gente vai encontrar ou que vai estudar de forma mais eficiente. Normalmente, vestibular, quando cai sobre ele, quando cai seu protozoário, fala sobre ele. E é importante que você saiba que o mecanismo de locomoção dele são os cílios. Beleza? Ex-porozoários. Ex-porozoários não têm mecanismo de locomoção. Ele nem faz pseudópode, ele nem tem cílio, ele nem tem flagelo. Bil, bil, e como é que ele é transportado? Como é que ele se locomove? Ele é arrastado, meu amigo. Ele é Maria, vai com as outras. Vamos, vamos, vamos. Então, vamos. Não tem o que fazer. Deu para entender? Exemplo, o plasmódium e o toxoplasma. Toxoplasma, acho que você já está pensando na doençazinha aí, não está? Toxoplasmose, muito bem. Ele está lá no organismo do cachorro, do gato. Normalmente o pessoal fala, ah, do cocô do gato. Beleza, não está errado não. Mas está lá no cocôzinho do gato. A pessoa vai lá, mexe na areia, enfrega o olho. Quando enfrega o olho, contamina o olho. Pode perder a visão. A irmã de um amigo meu perdeu 90% da visão. Vê? Por quê? Brincando com o gatinho. Ué, mas ela pegou o cocô dele e passou no olho? Não. Deixando o gato lamber. O gato lamber, tem na língua dele. Como é que gato toma banho mesmo? Meu gato é limpo. Seu gato é limpo. Mas o francisquinho dele. Mas ele toma os medicamentos. Aí beleza. Se ele não estiver contaminado, show de bola. Beleza. Show. E as algas? Aí as algas, agora a gente vai tirar onda. Como eu falei, as algas já foram classificadas no reino vegetal. Por conta da atividade fotossintética. Mas, diferente dos vegetais, as algas não possuem tecidos verdadeiros. A gente até pode encontrar algas pluricellulares. Não coloquei aqui, mas aqui. Pluricellulares. Mas elas não formam tecidos verdadeiros. Essas pluricellulares, chamadas de talófitas. Aquelas algas gigantescas, podendo chegar aí a 100 metros. Que isso? Mentiroso. Ela pode crescer até um metro por ano. Tem noção? Bilbil queria crescer um metro na vida. Ela cresce um metro por ano. Foi. E aí formam florestas gigantescas no oceano. Não sei se você já viu. Em documentários, normalmente aparece isso. Aquele, a baleia orca, a baleia orca caçando uma foca que seja. E aí a foca correndo. E aí mostra lá, às vezes, essas florestasinhas ali, bem legais de ser observado. Beleza? Mas vamos lá. As algas, elas são, obviamente, eucariontes. Show. Autótrofas, porque realizam a fotossíntese. E aí, para isso, existe o que a gente chama de pigmentos fotossintéticos. A gente vai falar de alguns aqui, mas eu tenho certeza que você lembra, principalmente, da clorofila. Mas, ó, existe clorofila, xantofila, feiofila, rodofila. Beleza? Então, cada pigmento desse tem uma coloração e determina a coloração da alga também. Beleza? Outro, fotossintetizantes, porque vão realizar a fotossíntese. E lembre-se, os vegetais realizam fotossíntese? Realizam fotossíntese. Eles contribuem para a liberação de oxigênio. Eles promovem a produção de oxigênio? Promovem a liberação de oxigênio. Só que o oxigênio que ele produz numa floresta, pensa na floresta amazônica, comunidade clímax, já está estável. Se ela está estável ali, você deve lembrar que ela deve estar no ponto de compensação fótica, um pouquinho acima, para produzir um pouco de reserva para ela. Mas, aquilo que ela produz, praticamente tudo ela consome. Então, é errado a gente dizer que a floresta amazônica, com as florestas, os vegetais, seriam o pulmão do mundo. Não é. Acaba com isso. Beleza? Quem é o pulmão do mundo, se for assim, para considerar? As algas. Por quê? Porque elas vão ter uma atividade fotossintética absurdamente muito maior. E por ser unicellular em sua maioria, a atividade fotossintética dela é tão alta que ela produz e não dá conta. Então, o oxigênio que ela produz vai ser maior parte liberado. Então, tem muito oxigênio dissolvido na água, porque esses caras são aquáticos. Beleza? E vai contribuir para a produção de oxigênio para a atmosfera. Então, é importantíssimo saber disso. Esses caras são importantíssimos para a manutenção da vida na Terra. Pensando que praticamente todos os seres, eles são o quê? Aeróbicos. Beleza? E dependem desse oxigênio. Outra coisa que é importante você saber é que não tem tecido verdadeiro. Como eu falei, não ter tecido verdadeiro já tira ele também dos vegetais. Só que cuidado. Você deve pensar assim, mas as briófitas também não têm. Beleza? Ela não tem como esse cara tem. Embora a briófita já apresente diferenciação celular com características muito mais especializadas, ele não vai formar orgão. Orgão. Tecido, ela vai formar. Deve para entender. Cuidado para não confundir as bolas. Aqui ele não forma nem tecido. Tem algumas células diferenciadas e tal, mas não é organizado. Como? Num abriófita. Show? Bilbil, fala para mim as importâncias. Eu falei a ecológica, né? Liberando oxigênio para a atmosfera de forma absurda e importantíssima. Mas, alimento. Aí, eu não sei você. Mas, sushi é top. É ou não é? Sushi é bom para caramba. Olha, eu não gostava. Não gostava. Não gostava. Porque eu nunca tinha comida. E eu dizia, não gosta de comida crua? Está doido. Até quando eu conheci minha esposa, minha amada esposa, que está aqui em Aliança, viu? É porque eu uso aqui por causa do piloto. Mas, minha esposa chegou para mim e falou assim, vamos comer sushi. Na época, a gente estava se conhecendo. Vamos para o sushi. Eu falei, rapaz, eu não gosto. Ela, tu já comeu? Eu falei, não. Ela, então, como é que você não gosta? Eu falei, é verdade. Faz sentido, não faz? Vamos. Aí, ela botou só aqueles tops, né? O frito, aquela coisa e tal. Mas, você já percebeu que tem um envoltório de alga? Então, é importante para a alimentação. Só que, logo quando a gente fala alimentação, vem na cabeça logo o quê? A alga do sushi. Beleza, está errado? Não. Isso para a gente. Mas, as algas, no geral, elas servem de alimento para outros animais. A gente só lembra da gente, né? Ah, se eu vou lembrar de mim, da alga do sushi. Mas, e os peixes? Que comem as algas de fato. Beleza, isso? Tranquilo. O zooplâncton que come o fitoplâncton. Beleza? Lembrando que zooplâncton e fitoplâncton pode ser também. Beleza? Show. Agora, cosméticos. Meninas, mulher gosta de cosméticos? Não. Não, né? Não. O quê? Tu olha lá, a mulher deve ter dez coisas da mesma coisa, igual, tudo fazendo a mesma coisa. Tá maluco, meu bilhão? Tu tá doida, é? A mulher tem dez tipos de rímel, com separação das cerdas diferentes, para dar um espaçamento correto do cílio que ela quer. O blush tem trezentas mil tonalidades de coisas. O gloss. Tudo isso, todos esses, batom, todos esses cosméticos, todos esses carinhos, tudo tem origem de alga. Bio, bio, pelo amor do guarda de Rael. Então, quer dizer que isso aqui é alga? É. Tem partes de alga ali, principalmente por causa desse cara aqui, o aginato, que ele dá uma consistência mais densa, a sorvete, ao creme, aginato. Beleza isso? Tranquilo? Então, é importante. E os farmacos como medicamentos que a gente utiliza aí, a base de alga para o envoltório da cápsula, por exemplo. Quer ver outra parada interessante? Não, deixa eu falar lá na frente. Não vou falar não. É que eu fico empolgado, querendo. Vai, vai, vai. Deixa eu falar logo. É como eu falo de vez em quando. É que eu ouço as vozes. Fala disso, fala disso, fala disso, fala isso, fala isso. Aí, se eu não organizar, dá blade blade. Beleza? Vamos embora. Os carinhas aqui agora vão ser classificados de acordo, principalmente, com o pigmento fotossintético mais abundante ou a coloração dele. Beleza? Só que para para pensar. Vê o pigmento aqui. O que é comum para todo mundo aí? Clorofila, 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 clorofila. Então, você agora já sabe. O pigmento fotossintético mais abundante no planeta é a clorofila. Mas isso não quer dizer que ele seja o mais abundante em todos os vegetais. Entendeu a parada? Não, meu, meu. Quando a gente vê a clorofila, de fato, a clorofila vê, determina a coloração verde do vegetal. Show de bola. Mas isso não quer dizer que ele não tenha outros, como a rodofila, como a xantofila, como a feofila. Quer ver um exemplo? Bem fácil para a gente. A folha é verde, rica em clorofila. Mas ela cai verde? Não. Ela cai vermelha. Ela cai amarela. Por quê? Porque lá tem a rodofila, tem a xantofila, tem a feofila. Entendeu a parada? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, clorófita, ela vai ter muita clorofila. Mas também vai ter o caroteno, vai ter a xantofila. Lembrando que o caroteno é um pigmento fotossensível. A organização desses caras, eles são unim ou pluricellular. E uma característica importante é que a parede celular dela é de celulose. Normal, Bilbil. Todo vegetal, todos... Não, todos não. E esse cara tem celulose. A gente vai ver que tem outros tipos de parede aí. Beleza? Olha para cá. Feófita tem clorofila, fulcoxantina e o caroteno. Ué, e por que ela não é verde? Porque essa combinação de cores dá uma coloração meio parda para ela. Beleza? Ela vai ser pluricellular exclusivamente. E tem parede celular de celulose e o aginato que a gente falou. Que dá consistência mais densa para alguns tipos de cosméticos e alimentos que a gente utiliza. Beleza? Rodófita, ela vai ter uma coloração um pouco mais avermelhada. Embora tenha esses carinhas aqui. Também pluricellulares. E tem esse carinha aqui, ó. Celulose, ágar e carrageína. O ágar que eu queria trabalhar com você. Se você vai para um curso na área de saúde, qualquer disciplina, quer dizer, qualquer curso na área de saúde, você vai pagar uma disciplina chamada de microbiologia. E na microbiologia você vai ver lá a placa de Petri, onde você vai fazer os meios de cultura, né? Onde você vai fazer as culturas lá de bactéria, de fungo, alguns micro-organismos que você vai trabalhar ali. Você vai ter aquela lá, pega lá a boca, abre a boca do menino, raspa a boca, a mucosa e bota lá. Quando você for fazer microbiologia, já vai escovando os dentes, viu? Para não ser pego de surpresa e a sua placa se desenvolva mais rápido. Foi? Olha lá. Aí você vai dizer assim, nossa, mas eu escovo minha boca com colgato, só dá o... Eita, não pode nem falar os nomes, né? Não está me patrocinando. Mas vai, usa lá aqueles negócios tudinho para limpar a boca, detefom, baigom, tudo. Vai ter bactéria lá ainda. Faz a raspagem, coloca lá, vai desenvolver. Ela come o quê? O meio de cultura. E o que é o meio de cultura? É o agar saborô. Beleza? Que é aquele meio de cultura, aquela marronzinha que fica ali, que serve de alimento para o desenvolvimento desses micro-organismos. E a aglênia? Ela também tem os seus pigmentos fotossintéticos. Elas são unicelulares exclusivamente e não possuem parede celular. Beleza? Tranquilo isso? Galera, aula maravilhosa sobre protozoário. Tenho certeza que o rei do protista, né? Tenho certeza que você, ó, uau, está crescendo e desenvolvendo. Cai dentro dos exercícios. Trabalha isso, desenvolve para que você decole cada vez mais. Beleza? Por hoje é um K, é um B, é um osse. Caboce, dá o print aí, valeu!